Oi gente, tudo bem? Tô andando pro Braz aí nesses dias e resolvi gravar pra vocês as minhas comprias que eu fiz lá, tá bom? Foram poucas coisas, mas eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo então eu resolvi tá trazendo aqui pra vocês Então não se esqueça, se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito deixa seu joinha e compartilha o vídeo pra todos os meus amigos. Então vamos lá agora começar. Gente, eu amo o Braz é tanta desbata, tanta coisa e foi Bom gente, vou começar mostrando pra vocês que eu comprei essa rasteirinha aqui ó, eu estava precisando de uma rasteirinha porque a outra que eu tinha que era a única que eu tinha a Chanel logo que chegou aqui comeu, ela tinha umas bolinhas assim parecidas com essa e aí ela comeu. Aí gente, eu comprei outra e eu comprei essa daqui. Se eu não me engano ela foi 20 reais e eu amei De maquiagem, gente, eu comprei essa base aqui da Ruby Rose eu tinha muita vontade de ver como que ela era porque muita gente fala dela, né e a minha é a Beige 7 e gente, eu amei a base eu estou usando ela agora ela é muito cheirosa, ela tem um cheiro bom e a cobertura dela é alta mas não é aquela coisa pesada, sabe é uma coisa que fica natural porém cobre as imperfeições, sabe então eu gostei muito mesmo dela e ela foi 10 reais comprei também, gente, esse rímel aqui, ó eu gosto das máscaras de cílios, né que tem o pincel assim, tá vendo ele é todo cheinho então, gente, eu escolhi o certo pra mim e eu já usei ele e eu amei também ele é o número L6, ó eu não sabia que tinha o número as máscaras de cílios da Ruby Rose mas aqui tem então, gente, eu amei fora uma embalagem que é meio fosca assim, eu achei lindo e eu amei a qualidade dele também então fica aí de dica pra vocês eu paguei 10 reais também, gente nesse rímel aqui, tá bom agora, gente, de roupa eu vou começar mostrando pra vocês essa blusinha aqui que eu amei, eu amei amei a estampa amei ela no corpo e detalhe, gente na loja estava dando pipoca de graça e estava inteira de promoção eu paguei 8 reais nessa camiseta aqui, gente 8 reais 8 reais eu amo pra você comprei também, gente esse body aqui que a cor está super na moda como vocês viram aí no meu vídeo de looks no provador se vocês ainda não viram, vamos lá conferir essa cor, gente está bem na moda então eu queria muito um body porque eu acho que ele fica mais modeladinho no corpo pelo fato de prender, sabe eu amei ficou lindo o meu corpo também e eu amei a cor amei o tecido, ó e amei o detalhezinho que ele tem aqui tá vendo? e se eu não me engano ele foi 15 reais, gente eu gostei muito dele comprei também esse macacão só que agora eu não consigo lembrar o preço dele ele é todo preto, ó o que torna ele básico, né e eu amo porque dá pra combinar com muita coisa dá pra usar com tênis dá pra usar com sandalinha dá pra usar com arteirinha dá pra usar com tudo e ele é de alcinha, assim eu amei o modelo dele e na cintura ele tem um elástico que deixa mais modeladinho, sabe no corpo e nas barras ele também tem um elástico, ó eu gostei muito desse macacão, gente muito mesmo agora, gente vou mostrar duas coisas que minha mãe comprou pra mim lá no braço também e eu ainda não usei ela comprou esse cinto aqui de oncinha, ó como vocês viram também no meu outro vídeo de looks pro provador oncinha está super na moda e eu amei esse cinto ele é meio larguinho, assim com a fivela grande todo de oncinha ele é tipo de peludinho, assim, sabe e dá pra usar com roupa preta dá pra usar com calça jeans dá pra usar com tanta coisa eu amei, gente e outra coisa que minha mãe comprou pra mim lá foi esse par de meias gente, olha isso olha esse par de meias ótimo pra usar agora no frio fica muito quentinho no pé ele é muito peludinho, ó muito peludinho e embaixo ele tem uns solatos de borracha assim que dá pra gente pisar no chão eu amei, gente e ele é a meia solquete, ó bom, gente como já escureceu eu vim finalizar esse vídeo aqui no banheiro mesmo porque aqui tá mais claro na casa, né e vocês conseguiriam me ver melhor espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça, se inscreva no canal deixe seu joinha e é isso beijos e até o próximo vídeo tchau